O Super Nintendo com certeza marcou a vida de muita gente, quem nunca chamou seu amigo pra ir na sua casa, ou foi na locadora, ou foi na casa dele, ligou aquele joguinho de dois e começou a jogar, seja um multiplayer igual o Mortal Kombat, ou seja um co-op igual o Tartarugas Ninja ou outros jogos que temos aí. Nesse vídeo, para a gente ter aquela nostalgia, eu vou falar pra vocês os melhores jogos co-op para Super Nintendo, galera, é só jogo massa, vem com o Nego! Fala, roboseada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje pra falar de jogos co-op, comenta um joguinho, velho, pra você passar a fase de dois, aquele Power Ranger, aquela Tartaruga Ninja, qual que você jogou muito no Super Nintendo com o seu amigo do lado? Comenta aí que eu quero ver os comentários, hein? Começando com Golf Troop, temos um game de ação estratégia, em que assumimos o papel do Pateta e seu filho Max, em uma ilha infestada de piratas. Juntos, eles precisam resolver quebra-cabeças, superar obstáculos e derrotar os inimigos para completar sua missão. Tartarugas Ninja 4 É um dos melhores que tem aqui na lista, em que podemos escolher qualquer um dos nossos personagens principais, seja o Leonardo, Michelangelo, Donatello e até o Rafael. Passamos por diversas fases e ambientes, enfrentamos os inimigos mais temidos aqui dessa franquia, e principalmente o mais legal é que você pode jogar com vários amigos, até quatro personagens, se você quiser, até quatro players. Secret of Mana Secret of Mana é considerado um clássico dos RPGs, um dos melhores já feitos. Ele tem gráficos coloridos e uma trilha sonora até que memorável. No jogo embarcamos em uma jornada épica, em um mundo mágico, controlando um grupo de heróis, podendo ser jogado também ao lado do seu amiguinho. Sonset Riders Sonset Riders é um dos games mais difíceis que eu já joguei, galera. Ele é inspirado nos filmes de Velho Oeste, e temos aqui uma ação de tiro em até quatro jogadores. Algumas fases são simplesmente impossíveis de passar, principalmente quando você está em cima de um cavalo, tendo que desviar de obstáculos. Cara, é muito difícil, mas é muito legal. Seguindo essa mesma mecânica de games difíceis, temos contra três. Daqui realmente, velho, já era. Você tem três Lifes que fica ali aparecendo no seu personagem, e se você morrer, acabou. Começa tudo de novo, simplesmente assim. Lutamos contra invasões alienígenas, algo parecido com o que temos no Metal Slug, só que aqui temos algo bem mais frenético. Kirby Superstace Controlarmos, é claro, o Kirby, em oito aventuras emocionantes, tem oito capítulos. Cada uma das campanhas apresenta um desafio único e repleta de inimigos. Esse jogo também você pode chamar um amigo para jogar junto, superar os obstáculos e derrotar os chefes de uma forma bem mais divertida ao lado de um amiguinho. Super Mario Kart Super Mario Kart é o primeiro jogo da icônica série do Mario Kart, e ele introduziu o conceito de corridas divertidas e caóticas dos personagens do Mario. Aqui tem uma variedade até que boa para a época de personagens, pistas e itens que você pode jogar contra os seus inimigos. Ele pode ser jogado em multiplayer e também é um game bacana para quem gosta de jogos de corrida. Street Fighter Turbo 2 é mais um game para você focar no multiplayer. Como todo mundo já sabe, você pode escolher vários personagens, decorar combos, desbloquear habilidades especiais. E o mais legal é você ficar treinando e quando você pegar o seu amigo, você fazer aquele combo que ele fica de boca aberta e fica impressionado com a sua habilidade. Super Bomberman Bomberman é um jogo bem simples que todo mundo já conhece, mas o mais divertido aqui é que você pode jogar até 4 jogadores em arenas cheias de blocos e bombas. O objetivo é a gente derrotar todo mundo usando as bombinhas. Tudo isso sendo feito de forma estratégica, posicionadas de formas que você vai ter que pensar bem durante a partida. E no geral, Bomberman é sem palavras. Realmente é um jogo incrível. Bomberman Dokken Kong Country 2 Temos a sequência do primeiro game em que controlamos o Dick Kong e o Dick Street Kong. Eles têm a missão de resgatar Dokken Kong das garras do temido rei K. Podemos alternar entre os personagens e aproveitar as nossas habilidades únicas. Super Mario World 2 Super Mario World 2 Yoshi Island Se passando antes dos eventos do primeiro jogo, aqui temos o controle de vários Yoshis, enquanto eles protegem o bebê Mario de inimigos poderosos. Cada jogador pode controlar um Yoshi e se revezar nas fases, aproveitando as habilidades especiais de cada cor do Yoshi para superar os objetivos. Final Fight 3 Final Fight 3 Assumimos o papel de 4 heróis em sua luta contra uma gangue criminosa chamada Skull Cross. Escolhemos os personagens Guy, Hagar, Lúcia e Jin e jogamos cooperativamente com um amigo para enfrentar as ondas de inimigos e restaurar a paz na cidade de Metro City. Zombies Até My Night Burst Com um toque de humor e paródia dos filmes de terror dos anos 80, esses jogos fomos colocados no papel de heróis e precisamos salvar nossos vizinhos de ataques de zumbis, vampiros, lobisomens e outras criaturas assustadoras. Deloche Vikings Embarcamos em uma jornada cheia de quebra-cabeças com três corajosos vikings. Cada um deles possui uma habilidade única e devemos usar estrategicamente para superar os desafios e escapar dos alienígenas que nos sequestraram. Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 é um game que chamou muita atenção na época por causa da sua dose extra de violência e fatalities. Com um elenco ampliado de personagens de novos golpes, nós podemos desafiar o nosso amigo em duelos mortais ou se unir contra o temível Shao Kahn no modo cooperativo. Power Ranger The Movie Power Ranger The Movie ou Power Ranger The Movie Cada um deles vai ter um especial diferente, um tacando fogo, outro tacando pedra e, no geral, proporciona muita diversão. Eu, cara, eu penei muito para zerar esse Power Ranger aqui, tá, rapaziada? NBA Jam Daqui é um jogo de basquete que traz partidas emocionantes e até exageradas com times e jogadores do NBA. Ele tem uma jogabilidade rápida e divertida e pode ser jogado em até quatro jogadores que podemos competir simultaneamente. Um detalhe também legal é que podemos formar duplas ou jogar individualmente para mostrar nossas habilidades. Para quem gosta desse esporte, pode curtir esse game. Pouki e Houki Ele é inspirado na série japonesa do Kiki Kaikai. Esse é um jogo de ação de tiro no qual um sacerdotista e um guaxinim devem proteger o Japão feudal contra forças malignas. Jogamos com um amigo em um modo cooperativo, controlando o Pouki ou o Houki e desfrutamos de uma experiência cheia de desafios e aventuras emocionantes. Ride Guns Ride Guns Mergulhamos em um mundo que combina elementos de faroeste e de ficção científica. Nesse jogo, podemos juntar ao nosso amigo assumindo papéis de caçadores de recompensa, enquanto enfrentamos uma gangue de bandidos lideradas por um robô gigante e utilizando as habilidades únicas dele para superar os desafios e derrotar os inimigos. E agora, nosso último jogo, um dos mais legais aqui, é o Final Fight. Esse daqui eu não citei no vídeo, eu deixei ele por último. Basicamente, é uma luta de rua, beat it up, que você vai andando junto com seus amigos e destruindo tudo que tem na frente. E no geral, não tem muito o que falar. Só que cada personagem que você vai escolher vai ter uma habilidade diferente naquela mecânica que a gente já sabe, aquelas habilidades. Cara, vale muito a pena se você tiver vários amigos. Lembrando que você pode jogar até quatro pessoas também, se eu não me engano, tá? Galera, muito obrigado a rapaziada da casa que tá sempre deixando o like, o comentário. Eu tenho só que agradecer a vocês por todo o apoio nesse canal. Se não fossem vocês, o canal não existia, né, velho? Muito obrigado. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui.